Kiko Kiko E ao Kiko e escotito Não lhe apetecia brincar O Tomás não percebia Kiko estava a doercer Sem limpeza não podia Continuar a crescer Vamos lá com alegria Escovar nossos dentinhos Se brilhar em noite e dia São felizes bem limpinhos Vamos lá com alegria Escovar nossos dentinhos Se brilhar em noite e dia São felizes bem limpinhos Quando fez uma visita Ao dentista seu amigo Decidiu não fazer fita E pensou lá para consigo Nunca mais quero esquecer O que o médico explicou Os amigos podem ver Que o Tomás muito mudou Vamos lá com alegria Escovar nossos dentinhos Se brilhar em noite e dia São felizes bem limpinhos São felizes bem limpinhos Vamos lá com alegria Escovar nossos dentinhos Se brilhar em noite e dia São felizes bem limpinhos São felizes bem limpinhos É que o seu Escovar nossos dentinhos É isso Não é isso Isso É isso Não é isso Sim É isso Apetece-me sorrir e dizer a toda a gente Para a escola eu em ti A saudar todo o contente Vamos lá, com alegria Escovar nossos dentinhos Se brilharem noite e dia São felizes, bem limpinhos Vamos lá, com alegria Escovar nossos dentinhos Se brilharem noite e dia São felizes, bem limpinhos Kiko, 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 Kiko Kiko, Kiko, Kiko Kiko!